Música Atiraste uma pedra com as mãos, que essa cor tantas vezes feijou Quebraste o brilhado que nas noites de frio te servia de abril Fiz-te um anil que os teus erros não viu, me deu quando enxergou Mas acima de tudo atiraste uma pedra do randeste Nessa hora de um dia, o Espírito Santo, tua sede do pão Atiraste uma pedra no peito de mim Só te fez tanto bem E quebraste o brilhado, quebraste o amigo Fez-te um anil Conseguiste uma faca, que das mágoas te levou Atiraste uma pedra com as mãos, que essa cor tantas vezes feijou Quebraste o brilhado que nas noites de frio te servia de abril Fiz-te um anil que os teus erros não viu, me deu quando enxergou Mas acima de tudo atiraste uma pedra do randeste Fiz-te um anil que os teus erros não viu, me deu quando enxergou Mas acima de tudo atiraste uma pedra do randeste Só te fez tanto bem Mas acima de tudo atiraste uma pedra do randeste Mas acima de tudo atiraste uma pedra do randeste